Menina tigresa, me deixa marcado usando suas presas Menina tigresa, anda toda chique só de maraguês Menina tigresa, te pego na cama ou em cima da mesa Menina tigresa, te pegando com carinho, com jeitinho, sei que tu gasta Menina safada, que que rebola? Com essa tarraba que parece mola No dia em vermelha, cê fica gostosa Vou indo pra casa, já dá minha hora Vou até você, a ISP Te pegar de jeito, nós dois numa pé A noite toda, só eu e você Eu e você 011 é a nossa P, chega vem logo eu quero te ver Gêmea nuvem do sotaque francês, toma seu isque e acende o verde Só para quando começa amanhecer Liga esse som e coloca o VG Vamo ficar só eu e você Menina tigresa, de rola na Panamera Sentido Bahia, costosa esta feira E numa praia, fica de bobeira Ao fim das ondas, o que levou na mesa Eu não sei o que você fez Ficou na memória o que a gente fez Vamo marcar pra fazer um replay 011 nosso AP, lembra meu bem Menina tigresa, me deixa marcado usando suas presas Menina tigresa, anda toda chique só de maraguês Menina tigresa, te pego na cama ou em cima da mesa Menina tigresa Menina tigresa, te pego na cama ou em cima da mesa Menina tigresa, te pego na cama ou em cima da mesa